Olha só, esquecem a janela aberta, começa a molhar tudo e depois fala que eu mijei na cama Acabamos as gravações por hoje, olha isso aqui Vou dar um spoiler, isso aqui é lanche gente O Gustavo me fudeu Por favor, quando esse vídeo sair vai ser o Annoying Challenge Pelo amor de Deus, vocês me ajudem nos comentários O Gustavo ele é muito cuzão Dá uma olhada de ladinho, olha isso Olha minha boca, tá tipo Olha o puro Olha o puro desse cuzão Lilo Cadê o Lilo? Cadê? Cadê o Lilo? Cadê? Achou! Cadê? Cadê? Oh! Oh! Ele parece um gambá Daniel Santos de morto O passinho do Romano agora Vai Ahn Ahn A sarrada no ar, a sarrada no ar Aê mulher Como você quer que eu fale? Eu faço um vídeo, acabei de ver o vídeo e tal About the Impending E assistam lá E tá muito legal? É, se inscreva no canal Tchau Tchau